1 milhão de reais foi exatamente o que eu fiz nos últimos 12 meses sem precisar aparecer, sem investir em estoque e sem gastar um centavo em tráfego pago se você não me conhece, meu nome é Rafa Lula tenho mais de meio milhão de seguidores na internet todos os dias eu ensino pessoas a sair do absoluto zero e hoje eu abri a minha casa colocar esse vídeo de uma forma mais sincera possível pra que você possa entender de uma vez por todas ganhar dinheiro na internet é fácil, porém não é simples existe várias formas de ganhar dinheiro na internet porém, o que eu sempre falo o feijão com arroz sempre deu certo e o que é o feijão com arroz? é exatamente o que as pessoas não ensinam pra você porém, tá aqui ó, na sua frente porém, você não consegue enxergar assista agora alguns depoimentos de alguns de nossos alunos pra que você possa entender que qualquer pessoa pode colocar esse método em prática e em pouco tempo já consegue colocar dinheiro no bolso Fala galera, tudo bem com vocês? meu nome é Magali Decarli e tô aqui pra mostrar pra vocês como que tá sendo a minha experiência com o projeto Viralização Milionária olha aqui o meu Instagram, tá? vou mostrar aqui pra vocês olha só como que tá dando certo quantas pessoas estão curtindo os meus rios, né? estão comentando eu quero e eu tô achando super fantástico esse projeto deles encontrei um vídeo do Rafael Loura onde eu parei pra assistir, né? eles montam a loja da gente grátis ainda que eles pedem sete dias pra entregar mas acabam até entregando antes que a minha entrega com cinco dias acabei de fazer a quarta venda onde me deixou muito feliz, entendeu? acabo de construir meu site e em sete dias levaram dois superando as expectativas equipe super técnica eficiente treinamento do Rafael é uma mudança de vida uma virada de chave pra enxergar nove dores outros por que eu digo isso? porque eu me lembro que antes de eu começar o treinamento com o Rafael eu cheguei a trabalhar no McDonald's posteriormente a isso foi manobrista de um restaurante japonês dias horríveis mais pra frente foi trabalhar numa academia que cheguei a trabalhar quinze, dezesseis horas por dia todos os dias trabalhava sábado, domingo, enfim era uma coisa de louco e hoje e hoje depois de quatro meses intensivo do treinamento do Rafael eu posso dizer que eu tenho minha liberdade financeira eu faço o meu horário detalhe eu trabalho sem sair de casa o que é o mais importante e aí galera, boa tarde tudo bom? que tá fazendo colheado logo no primeiro mês consegui fatorar dois mil reais no segundo mês consegui já fatorar cinco mil reais hoje já tenho uma renda que consigo fatorar por mês de cinco a seis mil reais todo mês eu recomendo eles a equipe do Rafael Lura que é super eficiente sucesso pra todos nós esse depoimento que você acabou de assistir só prova que qualquer pessoa pode colocar esse método em prática e começar a ganhar dinheiro de uma forma descomplicada em pouco espaço de tempo por que eu falo em pouco espaço de tempo? porque existem muitos métodos que as pessoas vendem que são métodos mirabolantes mas não funcionam e pra que você possa de uma maneira escalável rápida e muito mais descomplicada ganhar dinheiro na internet você tem que ver o que as pessoas estão fazendo nos dias de hoje e você deve estar se perguntando mas o que é o projeto Viralização Milionária? é exatamente o que eu faço há mais de um ano todos os dias inclusive hoje pra ganhar dinheiro na internet eu vou abrir a caixa preta vou abrir minhas redes sociais eu vou abrir tudo o que eu faço pra te mostrar o quão simples é ganhar dinheiro na internet e muita gente tem complicado isso pra que você fique numa roda gigante comprando curso comprando curso e vendo vídeo e você não vai chegar em lugar nenhum e agora eu quero que você venha comigo que eu vou te mostrar na minha casa exatamente o meu escritório e aonde que eu trabalho e também alguns dos nossos resultados chegando aqui chegamos aqui no segundo andar eu tô literalmente na minha casa e nesse exato momento cheguei no meu escritório onde tem minhas placas minha placa do YouTube de mais de 100 mil inscritos e algumas conquistas e aqui no meu computador quero mostrar pra você esse aqui é o resultado tá vou até atualizar aqui de uma das plataformas esse aqui é o resultado de uma das nossas lojas tá que a gente trabalha e aqui é o resultado como afiliado e o que eu quero te mostrar é que esse processo é completamente replicável você pode fazer exatamente o que eu faço por quê? porque eu também saí do absoluto zero essa casa aqui eu não conquistei ou de herança ou outra coisa a não ser o marketing digital que me deu aplicando exatamente as coisas que eu vou falar pra você nós literalmente hackeamos as redes sociais descobrimos exatamente o que funciona e o que não funciona entregamos passo a passo pra todos os nossos alunos aonde eles conseguem viralizar e lotar a sua rede social sem precisar de gravar vídeo sem precisar de aparecer atraindo um público gigante pra sua rede social e dessa forma vender todos os dias porque nós vamos levar esse público pra dentro das nossas lojas ou pra link de afiliado aliás esse método ele funciona pra você vender qualquer coisa na internet nós vendemos produtos sem precisar de ter estoque porque você tem uma grande margem de lucro mas você também pode vender como afiliado assim como vários dos nossos alunos vendem como afiliado ou seja você tem uma infinidade de oportunidades e uma infinidade de modos e maneiras de ganhar dinheiro na internet todos os dias é exatamente o que eu faço exatamente o que centenas de alunos fazem pra ganhar dinheiro todo dia na internet e assim conseguir a sua liberdade financeira trabalhar de casa levar a sua família no restaurante que você quiser comprar o carro que você quiser conseguir almejar de comprar a sua casa dessa forma a gente vai montando o nosso castelo agora uma coisa que eu vou te falar se você nunca vendeu na internet se você não sabe de absolutamente nada esse treinamento é pra você mais de 60% dos nossos alunos nunca tiveram contato com marketing digital é a primeira vez que eles estão tentando vender alguma coisa na internet por incrível que pareça esses dão muito certo porque eles vêm sem vício vêm sem nada então meu amigo se você nunca vendeu nada na internet esse treinamento é pra você assim que você entrar pra nossa turma pro nosso projeto você vai receber uma área de membros onde todas as aulas todos os bônus vão estar liberados pra você ter acesso você pode estudar a hora que você quiser você pode assistir quantas vezes você quiser e você tem todo o acesso a esse material por dois anos agora eu vou te falar algo que pode te interessar muito muita gente quer montar a loja virtual na internet porém sempre fica agarrado praticamente empaca não consegue sair do lugar pra montar a sua loja virtual eu vou te falar uma coisa você não precisa se preocupar com isso porque a minha equipe vai montar a sua loja virtual e mais vai montar ela com mais de 50 produtos validados eu vou te dar 8 opções pra você poder escolher entre 8 fornecedores de nichos diferentes pra você começar a trabalhar da forma mais rápida possível além disso vamos te entregar ferramentas pra que você possa automatizar todo o processo nós vamos te dar uma plataforma lotada de fornecedores pra você não ficar na mão ou seja eu já vou te entregar tudo pronto tudo mastigado no projeto viralização milionária você vai receber todas as aulas do treinamento você vai receber como bônus a tua loja montada pela minha equipe com mais de 50 produtos você vai receber também aula de tráfego orgânico aula de tráfego pago você vai receber um módulo só de importação simplificada aonde o Thiago um dos maiores importadores do Brasil fez um módulo pro nosso treinamento ensinando você a começar a importar da China outra coisa se você quiser aprender a vender pro governo sem ter estoque nós também temos um módulo só pra isso ou seja é tanta coisa que tem dentro do treinamento que é praticamente impossível que você não comece a ganhar dinheiro ainda esse ano agora você deve estar se perguntando Rafael quanto vai custar isso daí pra mim meu amigo pra que todo mundo faça parte e comece a ganhar dinheiro na internet eu fiz questão de colocar todo o treinamento mais barato do que um lanche num final de semana se você não tá acreditando você vai fazer uma coisa você vai clicar no botão aqui embaixo você vai se cadastrar pra que você possa saber qual que é o valor do investimento que você vai ter pra literalmente mudar de vida ah e antes de eu terminar o vídeo já ia me esquecendo você tem 7 dias pra testar todo o treinamento ele vai estar todo aberto todo liberado todos os módulos todos os bônus ou seja eu não tenho nada pra esconder de você a única coisa que eu tenho é um compromisso de fazer você dar certo e ainda esse ano em 2024 mudar a sua vida e a sua realidade então não perca mais tempo clique no botão abaixo vem fazer parte do projeto viralização milionária colocar o mais rápido possível todo o treinamento em prática porque o próximo depoimento será o seu o próximo o próximo o próximo Obrigado.